A Coordenadoria Municipal de Trânsito, por meio da Secretaria de Obras, está instalando quebra-molas em algumas ruas e avenidas da cidade. Além disso, algumas lombadas que já existiam, mas que devido ao tempo se desgastaram, estão sendo recuperadas. Os condutores, as pessoas, estavam imprimindo velocidade muito alta. Então, com a finalidade de coibir esse tipo de comportamento, nós estamos revitalizando ele, estamos reconstruindo, aumentando. E sempre no início dá um transtornozinho, mas eu gostaria de pedir a compreensão das pessoas, que nós estamos sinalizando ele, colocando placa, para alcançar o objetivo dele, que é evitar acidentes. Já os novos quebra-molas estão sendo instalados nos pontos em que há um alto índice de acidentes, como na Avenida Aracaju. Ele foi colocado na Aracaju, que é a preferencial ali, com a finalidade de reduzir a velocidade. A Aracaju continua sendo a preferencial, mas nem por isso a pessoa deve imprimir uma velocidade mais alta do que é o recomendado naquele local. Então, ali foi com o intuito de reduzir a velocidade, mas a preferencial continua sendo a Aracaju ainda. No dia em que foram feitos, tais redutores de velocidade ficaram sem a devida sinalização, o que pegou muitos condutores de surpresa e até ocasionou acidentes. Porém, o diretor do CONTRAN diz que além das placas, já está sendo providenciada a pintura das lombadas. Porque quando é colocado o material, a massa asfáltica, ela está quente, então não tem como fazer o serviço de pintura. Por isso está sendo feito só hoje, mas a tinta original mesmo, a oficial, ela não chegou. Então nós estamos usando essa aqui como um paliativo, só para sinalizar, para evitar o futuro dos acidentes. Não, 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 não.